Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Preciso que você faça muito silêncio, quero saudar mais uma vez você que está aqui, você que está em casa, o meu tempo agora é muito curto de pregação, e agora não tem negociação porque estamos na televisão, aliás voltamos a TV, é uma alegria estar com você que está em casa. Estamos no acampamento Caminho de Perfeição, estamos descobrindo qual o caminho de perfeição. Na primeira pregação vimos que a perfeição é Jesus, na pregação passada dizia que o caminho de perfeição, no caminho de perfeição é preciso trilhar a humildade, sem humildade nunca chegaremos lá. Agora, eu quero falar sobre uma outra grande característica de Jesus, virtude de Jesus, que é a pobreza. Agora nós vamos falar sobre pobreza. Obviamente não me refiro a uma pobreza, aonde você não tem o que comer, aonde você não tem onde dormir, onde você não tem o que beber, aonde você fica desnutrido. Eu estou falando de uma pobreza, segundo a bem-aventurança, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Para você chegar ao caminho de perfeição, você precisa ser pobre de espírito. Eu quero então fazer com você um caminho lindo na Sagrada Escritura, para a gente ver a riqueza da pobreza espiritual. Amém? Abra sua Bíblia, em Jó capítulo 1, versículo 21. Jó capítulo 1, versículo 21. A primeira coisa que você tem que entender é que você nasceu pobre. Nós não nascemos ricos, nós nascemos pobres. Jó vai falar isto, Jó capítulo 1, versículo 20. Jó então se levantou, rasgou seu manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse. O que que Jó disse? Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Diga comigo, nu saí do ventre de minha mãe. Ou alguém aqui saiu da barriga da mãe, montado na BMW. Você saiu nu. Ou alguém aqui saiu da barriga da mamãe com roupa de luxo. Roupa de marca. Você saiu nu. E nu você vai voltar. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes. Capítulo 5, versículo 15. Eclesiastes 5, 15. Sim, é uma dolorosa miséria que ele se vá assim como veio. Que vantagem terá ele por ter trabalhado para o vento? É uma dolorosa miséria que ele se vá assim como veio. Essa é a nossa miséria. Essa é a nossa pobreza. Quem vai falar disso também é Paulo. Você não trouxe nada. E não vai levar nada. Abra sua Bíblia. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 7. 1 Timóteo 6, 7. O que está escrito aí na sua Bíblia? Porque nada trouxemos ao mundo. Como tampouco nada poderemos levar. Então, Paulo está dando um ensinamento precioso. Primeiro, você não trouxe nada. Segundo, você não pode levar nada. Eu pergunto para vocês. Isso é verdade sim ou não? Você trouxe carro? Quero ouvir vocês. Você trouxe carro? Você trouxe casa? Você trouxe dinheiro? Pergunta agora. Você pode levar casa? Você pode levar carro? Você pode levar dinheiro? Você nasce pobre e morre pobre? Você nasce pobre e morre? Gente, isso é muito importante. Olha para quem está do seu lado e diga, você nasce pobre e vai morrer pobre. Diga para ele, porque você nasceu sem nada. E quando você morrer, você também não poderá levar nada. E isso, claro, nós estamos nos referindo a bens materiais. Jesus, aqui eu já preciso dizer que Jesus não tem nada contra os ricos. Não é pecado ser rico. Mas, a pergunta que eu faço a vocês é, Jesus não tem nada contra os ricos. Não é pecado ser rico. Mas, a pergunta que eu faço a vocês é, Jesus, quando veio a este mundo, ele escolheu a forma de viver, sendo rico ou sendo pobre? Vocês estão desanimados do almoço, hein? Sendo rico ou sendo pobre? Vamos ver, qual estilo de vida Jesus assumiu para si. E se Jesus assumiu esse estilo, não é para ignorar os ricos. Mas, é só para dar exemplo. Lembrem-se, tudo que Jesus faz, é para dar exemplo. Abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 2. Nós já lemos essa passagem hoje. Lucas capítulo 2. Versículo 7. Jesus nasceu num lugar rico ou num lugar pobre? E deu a luz seu filho primogênito. E envolvendo-o em faixas. Lucas reclinou num presépio. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Dois dados. Era tão pobre que não tinha lugar para ele na hospedaria. Segundo. O único lugar que teve para ele foi onde os animais comem. Olha a pobreza de José. A pobreza de Maria. A pobreza de Jesus. Agora, Lucas capítulo 2. Versículo 24. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor. Ofereceram o quê? Um par de rolas ou dois pombinhos. Quem é que ofereceu esse sacrifício? José e Maria. Qual foi o sacrifício que eles ofereceram? Um par de rolas. Dois pombinhos. Só que esse não era o sacrifício melhor. O sacrifício melhor era do cordeiro. O sacrifício melhor era do touro, do cordeiro. Um animal maior. Só que esta é a oferta do simples. A oferta de pombos. Era a oferta de famílias mais simples. Portanto, José e Maria tinham uma vida simples. Eles não tinham outra melhor coisa a oferecer. Era o melhor que eles ofereceram. Amém? Agora vá na sua Bíblia. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Jesus não tinha dinheiro, minha gente. Só que você sabe que viver neste mundo precisa de dinheiro. Sim ou não? Eu, por exemplo, não tenho conta no banco. Eu não tenho dinheiro. Mas confesso para vocês que eu preciso de dinheiro para pagar. Então, o que que Jesus fazia? Eu assumi um pouco da vida de Jesus. Não tenho dinheiro. Não tenho cartão comigo. Não tenho nada. Mas eu preciso de dinheiro. Jesus não andava com dinheiro. Mas precisava de dinheiro. O que que acontecia? Lucas 8. Versículo 3. Lucas 8, 3. Joana, mulher de Cusa. Procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiram com o quê? Com as suas posses. Está entendendo sim ou não? Mulheres davam dinheiro para Jesus. Mulheres cuidavam de Jesus. E se Jesus precisava do dinheiro delas, é porque ele não tinha. Qual foi o estilo de vida que Jesus abraçou? Pobre. Simples. Para dar exemplo. É como se Jesus estivesse dizendo para nós. Gente, dinheiro não é tudo, viu? E outra. Deus cuida de você. O dinheiro não é tudo. Abra a sua Bíblia em Lucas. Capítulo 22. Lucas capítulo 22. Porque agora nós veremos que para fazer a última ceia, Jesus precisou pedir uma sala emprestada. Precisou pedir empréstimo. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. De 11 a 12. E direis ao dono da casa. O mestre pergunta-te. Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada. E ali fareis os preparativos. Jesus pediu uma sala emprestada para a última ceia. Marcos capítulo 6. Versículo 3. Marcos 3. Versículo 6. Não é ele o carpinteiro. Já falamos isso na outra pregação. O trabalho de Jesus era um trabalho de carpintaria. Não eram os trabalhos maiores da época. Portanto, Jesus tinha um trabalho simples. E detalhe. Trabalhou até os seus 30. Depois abandonou o trabalho para trabalhar só para o reino de Deus. Depois. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus. Capítulo 4. Mateus capítulo 4. Olha para mim agora. Mateus capítulo 4. Olha o que vai acontecer agora. O diabo vai tentar Jesus. E uma das coisas que o diabo vai tentar Jesus. É para que ele tenha posses. Eu estou vendo que você assumiu uma vida pobre. Eu estou vendo que você não tem o que comer. Eu estou vendo que você tem uma vida simples. Desculpa. Quando eu digo que Jesus não tinha o que comer. Não era que ele era miserável. Eu estou dizendo que ele tinha uma vida simples. Uma vida humilde. O diabo fala. Eu tenho algo para te dar. Eu posso te dar tudo o que tem neste mundo. Mateus 4. Versículo 8 a 10. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. E lhe mostrou todos os reinos do mundo. E sua glória. O demônio mostrou toda a riqueza. O demônio mostrou todo o poder para Jesus. É como se o demônio estivesse falando. Você manda lá no céu. Mas aqui na terra quem manda é eu. Se você quiser eu te dou tudo. Eu te darei tudo isto. Se te prostrar. Se te prostrando-te diante de mim. Me adorares. Só tem um detalhe. Você precisa me adorar. Se você me adorar eu te dou riqueza. Jesus respondeu-lhe. Para trás Satanás. Porque está escrito. Adorarás o Senhor teu Deus. E só a Ele servirás. Aplauda esta palavra. Aplauda forte esta palavra. Porque nessa hora Jesus está dizendo. Que só a Deus deve dar a adoração. E não a Satanás. E não ao dinheiro. Não tu podeis servir ao dinheiro. Abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 8. Versículo 20. Já lemos esta passagem hoje. Jesus respondeu-lhes. As raposas têm suas tocas. Então raposa tem casa. As aves do céu seus ninhos. As aves têm ninhos. As aves têm casas. Mas o filho do homem. Não tem onde repousar a cabeça. Já vimos isso. Jesus não tinha casa fixa. Era andarilho. Isso é vida de rico ou de pobre? Veja a vida que o teu Jesus abraçou. E o que que Ele quer nos ensinar? Eu acho interessante as pregações protestantes. Quando falam de riqueza. De prosperidade. Porque citam Salomão. Citam vários do Antigo Testamento. Mas. Quando chegam em Jesus. Dão uma puladinha. Porque é muito difícil você encontrar. Teologia da prosperidade em Jesus Cristo. Jesus não foi adepto da teologia da prosperidade. Que diz que quanto mais dinheiro você tem. Mais abençoado você é. Então pobre, coitado. É lascado. Não é abençoado. Essa passagem que eu vou pedir para vocês abrirem. É muito interessante. Mateus. Capítulo 17. Mateus 17. Eu disse a vocês que Jesus não tinha dinheiro. Que as mulheres cuidavam dele com as suas posses. Logo se as mulheres cuidavam dele com as suas posses. É porque ele não tinha dinheiro. E é tão verdade que ele não tinha dinheiro. Que. Olha o que aconteceu. Mateus 17. Versículo 24. Logo que chegaram a Cafanaum. Aqueles que cobravam o imposto da didrachma. Aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram. Teu mestre não paga a drachma não? Ei. Teu mestre tem que pagar imposto. Viu? Eu pergunto para você. Você tem que pagar imposto? De tudo? Aí Pedro respondeu. Paga sim. Jesus pagava imposto. Respondeu-lhe Pedro. Mas quando chegaram a casa. Jesus previniu dizendo. Que te parece Simão? Os reis da terra? De quem recebem os tributos ou os impostos? De seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu. Dos estrangeiros. Jesus explicou. Os filhos estão. Então estão isentos. Mas não convém escandalizá-los. Olha o que Jesus falou para Pedro. Pedro. Vai ao mar. Lança um anzol. E o primeiro peixe que pegares. Abrirás a boca do peixe. E encontrarás um estarter. Toma-o. E dá por mim e por ti. Vocês entenderam sim ou não? Jesus estava tão duro aquele dia. Que ele teve que fazer um milagre para ter dinheiro. Pedro. Vai lá no. Vai lá no mar. Pesca o peixe. Vai abrir a boca do peixe. Vai ter dinheiro lá. Pega a minha moeda. A tua. E paga para nós dois. Aplausos. Aplausos. Isso para provar que ele pagava imposto. Ele cumpria as leis da época. Mas ele não tinha dinheiro. Se ele tivesse dinheiro. Precisava fazer milagre. Não. Jesus escolheu uma vida simples. Está entendendo sim ou não? Abra a sua Bíblia em João 2. Algo que talvez você nunca percebeu. João 2. João 2. O primeiro milagre de Jesus vai acontecer aonde? Na festa de casamento. Sim ou não? Vamos ler. João. E vamos ver o que aconteceu na festa desse casamento. João 2. 1 a 2. Três dias depois. Três dias depois. Celebravam-se bodas em Cana da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados. Jesus e os seus discípulos. Então Jesus foi convidado. E os discípulos também. Só que detalhe. Faltou vinho na festa. E só falta vinho na festa de pobres. Festa de rico. Não vai faltar vinho. Sim ou não? Jesus ia na festa dos pobres, minha gente. Esse casamento era um casamento dos pobres. Olha que bonito. E quando Maria percebe. Ela fala. Jesus ajuda. Eles não têm mais vinho. Eles não estavam preparados para tanta gente assim. Você sabe que quem leva um amigo, leva outro. Aí você preparou dez bocas. Veio vinte e trinta. Já aconteceu isso na sua casa? Menino, corre no mercado. Chegou mais gente do que eu esperava aqui. Nós já lemos essa passagem. Mas vai lá. Em João 12. João 12. De 14 a 15. João 12, 14 e 15. Tendo Jesus encontrado um jumentinho. Montou nele segundo o que está escrito. Não temas filhas de Sião. Eis que vem o teu rei montado num filho de jumenta. Ele era pobre. O jumento era o animal dos pobres. O animal dos ricos era o cavalo. Eram outros. O jumento. Era o animal dos pobres. João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 15. Jesus percebendo que queriam que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei. Já lemos essa passagem de hoje. Ele tornou a retirar-se sozinho para o monte. Veja. O povo queria fazê-lo rei. E fazê-lo rei também significa posse financeira, minha gente. Ele renuncia a isso. Ele não quer os bens deste mundo. Abra sua Bíblia em João 19. Porque aqui a pobreza é extrema. João 19, 23 a 24. João 19, 23 a 24. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes. A única coisa que o pobre tem é a sua roupa, não é verdade? Se você às vezes tomar a roupa de um pobre, é a única coisa que ele tem. Jesus assumiu uma vida pobre, humilde, simples. E no final da sua vida, tiraram-lhe até as suas roupas. E fizeram dela quatro partes. Uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo. E não tinha costura. E por isso que Jesus ficou nu numa cruz. Nu. Para devolver Aquilo que Adão e Eva tinham perdido. A pureza original. Por fim, neste texto, neste contexto. Jesus não tem nem túmulo para morrer. Você sabe que Jesus morreu. Precisou ser enterrado no túmulo. Mas não tinha túmulo. Família era humilde. Se não tem túmulo. Teve que pegar emprestado. Jesus escolheu uma vida de rico ou uma vida de pobre? Abra sua Bíblia em Mateus 27. Mateus 27. Mateus 27. 59 a 60. Mateus 27. 59 a 60. José tomou o corpo. José tomou o corpo envolvendo-o num lençol branco e o depositou num sepulcro novo. Que tinha mandado talhar para si na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Agora, aqui não é José o pai de Jesus, aqui é José de Animateia. O sepulcro é empestrado, porque o homem que morreu é pobre. A família de José e Maria não tinham túmulo. Gente, ficou claro sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga, o nosso Senhor. Escolheu uma vida muito simples. E nunca vimos ele reclamar disso. E eu e você? Já reclamamos do que não tínhamos na vida? Eu não tenho o iPhone tal. A mulher já tem 20 sandálias e ela quer aquela. A bolsa está nova, mas eu quero aquela de marca que eu vi no shopping. Porque a minha amiga tem, eu preciso ter. Não vou nem continuar nesse assunto. Pergunto para vocês, Jesus é contra o dinheiro? Não, ele usou dinheiro, Judas cuidava da bolsa. Mas é tão perigoso o dinheiro que você sabe o que aconteceu com Judas. Eu quero que vocês entendam que dinheiro não é pecado. Os ricos fiquem bem tranquilos. Entendam que riqueza é dom de Deus. Deus dá esse dom para algumas pessoas. Tanto é que algumas mulheres cuidavam de Jesus com as suas riquezas, com as suas posses. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18. Eclesiastes 5, versículo 18. Se Deus dá ao homem bens e riquezas, quem é que dá ao homem bens e riquezas? É Deus. E lhe concede delas comer e delas tomar sua parte e se alegrar no seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Olha que bonito, riqueza é dom de Deus. E se eu estou falando que é dom, se Deus colocou dinheiro na sua mão, é para você usar esse dinheiro para fazer o bem para as pessoas. Porque o dom não é para você, o dom é para o outro. Quantas pessoas ricas, façamos justiça. Quantas pessoas ricas que ajudam os pobres. Eu conheço pessoas ricas, que elas, eu pergunto, quantos funcionários você tem? E ela me diz, eu tenho mais de 5 mil funcionários na minha empresa. Ora, quantas pessoas você alimenta? A riqueza é dom na sua mão. Você dá emprego para mais de 5 mil pessoas. A riqueza é dom na mão dessas pessoas. Riqueza é dom de Deus. Deus não é contra o dinheiro, Deus não é contra os ricos. O problema, nós vamos ver mais à frente. Na verdade, o problema você já vai ver agora. Eclesiastes 5, versículo 9. Olha o problema do dinheiro aí. Leia comigo bem alto. Quem ama o dinheiro, nunca se fartará. Quem ama a riqueza, não tira dela proveito. Tudo isso é fugalidade. O problema não é dinheiro. O problema é você amar dinheiro. Você está entendendo qual é o problema? Olha para quem está do seu lado e diga, o problema não é ter dinheiro. O problema é amar o dinheiro que você tem. Agora vai em Eclesiastes 5,11. Eclesiastes, Eclesiastes, fica aí onde você está. Eclesiastes 5,11. O que está escrito aí? Doce é o sono do trabalhador. Tenha ele pouco ou muito para comer. Mas a abundância do rico o impede de dormir. Quando você ama dinheiro, você não consegue dormir direito. É ou não é? Eita, quando a pessoa tem muito dinheiro e é apegada a dinheiro, ela não dorme. Vão me roubar, estão me roubando. É processo, é tanto problema que era melhor não ter dinheiro, meu filho. Você não dorme. É melhor ser pobre e dormir. É melhor ser pobre e dormir em paz. Do que ter esse tanto dinheiro que você tem para dormir mal do jeito que você dorme. Preocupado, angustiado, cheio de doença. O dinheiro só te trouxe doença para o corpo e para a alma. É melhor a paz sem dinheiro do que o dinheiro sem paz. Estou errado? Agora você escolhe o que você quer. Eu prefiro paz sem dinheiro. Do que dinheiro. Agora dá para ter dinheiro com paz. Mas tem que saber. Agora lê o versículo 12. Vi uma dolorosa miséria debaixo do sol. As riquezas que um possuidor guarda para a sua própria desgraça. Quantos têm dinheiro para a sua própria desgraça? Porque é apegado. Então aquele dinheiro que você tem, será a sua desgraça. Não porque o problema é o dinheiro. O problema é o apego que você tem a ele. Ai, 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 ai. Essa pregação não está fácil para muita gente, não. Abra a sua Bíblia em Provérbios 11. E eu só estou lendo Bíblia. Eu só estou lendo Bíblia. Para não dizer que fui eu que falei. Provérbios 11 e 9. Provérbios 11 e 9. Com os lábios, o hipócrita, a ruína. Ou melhor, desculpa. Provérbios 11 e 28. 11 e 28. Leia comigo bem alto. Quem confia em sua riqueza, cairá. Enquanto os justos, reverdecerão como a folhagem. Veja, quem confia na riqueza, cairá. Não confie em dinheiro, porque dinheiro não pode salvar você. Não pode levar você para o céu. Pode ter dinheiro? Pode. Mas não confie nele. Não coloque a sua vida sobre dinheiro. Provérbios 23. De 4 a 5. Provérbios 23, 4 a 5. Não te afadigues para te enriqueceres. Quanta gente aí está cansada. Eu preciso ficar rico. Eu preciso ficar rico. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu tenho gente jogando na tela a cena desde 5 anos de idade. Não te afadigues para te enriqueceres. Evita aplicar a isso o teu espírito. Mal fixas os olhos nos bens e não há mais nada. Porque a riqueza tem asas como a águia que voa para o céu. Você luta tanto para dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando você vê o dinheiro foi embora e você não viu, meu filho. Depois você perdeu sua vida e o dinheiro ficou, meu filho. Salmo 61. Abra a sua Bíblia. Não confieis na violência nem espereis vamente no roubo. Crescendo vossas riquezas. Olha, se você começa a ver que a sua riqueza cresce. Não prendais nelas o vosso coração. Está claro sim ou não? O problema é prender na riqueza o coração. Diga comigo, se minha riqueza crescer. Que eu não prenda ela, meu coração. Louvado seja Deus se você andava com um carro que só te dava problema. Um carro que só vivia no mecânico. E hoje você tem um carro melhor. Glória a Deus para você. Glória a Deus se você andava com uma casa cheia de goteira. Você não tinha paz nessa casa. E agora você tem uma casa melhor. E já não é mais de aluguel, é a tua casa. Parabéns para você. Mas, não prenda o teu coração nos bens que você tem. Porque é melhor estar em uma casa com goteira. Livre de riqueza. Livre de dinheiro. Do que estar em uma casa maravilhosa. Com o coração apegado a bens materiais. Se eu pudesse agora. Mas vai ficar como lição de casa. Não vamos ter tempo para isso. Lição de casa. Leia o Salmo 61 inteiro. Porque aqui é o Salmo da confiança absoluta. A minha confiança não está na riqueza. A minha confiança está no Senhor. Só em Deus repousa a minha alma. Só dele vem a minha salvação. Não vem do dinheiro. Leia esse Salmo todo. Para você tirar o seu coração da riqueza. Amém. Olha para quem está do seu lado. Diga, senta direito nessa cadeira. Aperta o síntese. Que tem mais. Posso continuar assim ou não? Eu falei da riqueza no Antigo Testamento. Eu quero falar da riqueza no Novo Testamento. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 5. Versículo 3. Mateus capítulo 5. Versículo 3. O que está escrito? Bem-aventurados os que têm um coração de pobre. Porque deles é o reino dos céus. O que é o coração de pobre? É aquele coração que não se apega às coisas deste mundo. Eu tenho, mas não me apego. Eu tenho porque preciso. Você precisa de um carro para trabalhar. Eu precisei de um carro para chegar até aqui. Aliás, eu estava lá em Brasília. Precisei de um avião para chegar até aqui. Mas, não prenda nisso o coração. Efésios capítulo 1. Ou melhor, desculpa. Primeira João. Primeira João. Capítulo 2. Primeira João. Capítulo 2. Versículo 15. A 17. Primeira João. 2, 15 e 17. Não ameis o mundo. E nem. E nem o quê? As coisas do mundo. A palavra está falando que você não deve amar o mundo nem as coisas. O dinheiro é do céu ou é dessa terra? Então você não pode amar dinheiro. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. É ou não é que muitas vezes com o dinheiro a pessoa começa a ficar soberba? Sim ou não? E quando passa aqueles miseráveis no meio da rua, com aquele carrão fazendo aquilo. Para todo mundo ver o carrão que ele tem. Aí passa com aquela mão. Para todo mundo ver o que é soberba da vida. E a gente não pode nem falar. Vai, bate nesse próximo poste. Não pode, não pode. Tem que rezar por ele. Soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo. E olha, preste atenção. O mundo passa com as suas concupiscências. Mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Dinheiro vai passar. Carros vão passar. Casas vão passar. A palavra de Deus não passa. Deus não passa. Não se apegue a dinheiro. Eu vou falar um assunto delicado. Mas vou estar amparado na palavra. Não é pecado ser rico. A riqueza diria que é um dom que Deus dá para você. Que Ele dá a quem quer e como Ele quer. Cuidado quando você quer ser rico. O problema não é ser rico. Tem crianças que já nascem. O pai é rico. A mãe é rica. Ele é rico. Que culpa tenho eu? Que culpa tem ele? Agora. O problema é quando você mira a riqueza. Não é que você trabalha e vai ficando rico normalmente como um dom de Deus. Você vai trabalhando. Vai trabalhando normalmente. E Deus vai te dando. Vai te abençoando. Vai te dando riquezas. Vai te dando possas. Não. Eu estou falando da pessoa que ela fala. Eu quero ser rico. Eu vou batalhar para isso. Porque o meu objetivo de vida é ser rico. Tá bom. Você tem esses planos? Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 6. 1 Timóteo. Capítulo 6. Versículo de 9 a 10. 1 Timóteo 6. De 9 a 10. Achou aí? Leia comigo. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos. Caem nas armadilhas do demônio. Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado. Meu irmão, essa palavra foi forte agora. Cai nas armadilhas de quem? Caem nas armadilhas do demônio em muitos desejos insensatos e nocivos. Que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Sim ou não? Olha a televisão, liga a televisão, liga esses canais de fofoca aí que você não devia nem estar assistindo. Não é para ligar não, estou brincando. Mas você vê lá uma galera tudo rica e está tudo se perdendo. Porque o dinheiro atrai outras coisas, não é meu filho? Dinheiro atrai outros vícios. O dinheiro dá outras áreas. Quem tem muito dinheiro, quem busca, quem ambiciona a riqueza, cai na armadilha do diabo. Porque não está mirando ajudar o outro, está mirando dinheiro. O dinheiro vai te escravizar. Leia agora versículo 10, quero que você leia comigo. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Veja que a Bíblia está dizendo que o problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé. Tem gente que agora não vai mais para a missa, não vai mais para a igreja. Porque agora sua vida é trabalho, sua vida é dinheiro, sua vida é viagem, sua vida é praia, sua vida é navio. Sua vida é jatinho, sua vida é praia, sua vida é viagem, sua vida é descansa. Você, meu Deus do céu, se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Forte ou não essa palavra? Hebreus capítulo 13, como é que devia ser a sua vida? Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, 5. Viveis sem avareza, avareza é amor ao dinheiro, gente. Contentai-vos com o que tendes, contentai-vos com o que tendes. Pois Deus mesmo disse, não te deixarei, nem desampararei. Olha o que Deus está falando, Deus vai cuidar de você, não vai faltar nada para você. Mas por favor, se contente ao que você tem. Não precisa abrir, porque a gente estava nessa palavra. Nós estávamos em 1 Timóteo capítulo 6. E a gente não leu antes. Que dizia assim, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Nós já lemos essa, mas não lemos o versículo 8. Que dizia o seguinte, tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Olha como a Bíblia é simples. Se você tem o que comer, você tem o que vestir. Olha como a Bíblia é simples. Nós nos preocupamos com tantas coisas. Deixa eu te ensinar uma coisa. A tua vida não consiste nas possas que você tem. Amém? Quem vai dizer isso é Jesus. Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 15. Lucas capítulo 12. Versículo 15. Quem fala é Jesus. E disse então ao povo. Guardai-vos escrupulosamente de toda avareza. Avareza, amor ao dinheiro. Porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância. Não depende de suas riquezas. Ainda que você esteja muito rico. Ainda que você tenha muitos bens. A sua vida não depende disso. Isso é lindo. É o Senhor nos ensinando, minha gente. Posso continuar sim ou não? Então abra a sua Bíblia. Em Marcos. Capítulo 8. Se você quer outro tipo de pregação, você vai ter que mudar de igreja, viu? Porque a igreja católica é esse tipo de pregação, tá bom? Tem gente que pode falar, estou na igreja errada. Porque aqui eu achei que eu vi outras coisas. Nós só estamos lendo Bíblia. Se a Bíblia nos pedisse outras coisas. Se a Bíblia estivesse falando, meu filho, enquanto você está nessa terra. Vá atrás do dinheiro. Vá, vá. Porque quanto mais dinheiro, mais a bênção. Mais bênção. Não é isso que nós estamos lendo aqui. Marcos capítulo 8, versículo 36. E se você ganhasse todos os bens deste mundo? Olha o que Jesus fala. Marcos 8, versículo 36. Que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro. Se vier a perder a própria vida. Que que adianta ter muito dinheiro e perder a alma, meu filho? E cuidar papais, mamães, vovô, vovó. Porque às vezes vocês ficam forçando o filho. O que que você vai ser quando crescer? Essa forçação do filho, muitas vezes é fazendo o filho desde pequenininho. Pensar no dinheiro que ele vai ter. Na profissão que ele vai ter. E você pode isso. Mas eu não vejo os pais falando para os filhos. Você vai ser santo quando você crescer, meu filho? Aí você fala. Filho, o que que você vai ser quando crescer? Aí ele vai falar. Eu quero ser. E você pode ver. Desde criança ele quer uma profissão que ele já sabe que dá. O quê? Você tem que falar para o seu filho. Filho, filho, não importa a profissão que você tenha. O importante é que você seja um homem honesto. É que você seja um homem direito. Você pode ser lixeiro, meu filho. Mas seja lixeiro com dignidade. Se Deus te der outras opções, você vai. Mas seja um homem justo. Seja um homem direito. Filho, não vise dinheiro. Vise a sua felicidade. Um trabalho que te realize. Um trabalho que ajude pessoas, filho. Não olhe dinheiro. E filho, o mais importante. Seja santo. O resto é resto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vêm por acréscimo. Isso é educação para filho. Ah, meu filho tem que ser advogado. Ah, meu filho tem que ser isso. Seu filho fica amante de dinheiro desde o início. Lucas 16, 13. Lucas 16, 13. Eu já aproveito para dizer. Minha produtora aqui. Eu tenho mais 16 minutos. É isso? Confirma para mim. Já aviso para o povo de casa. Que nós vamos dar pregação até o final. Para o povo de casa. Depois que a gente sair da TV, nós rezamos entre nós aqui. Mais vocês para aproveitar essa pregação até o final. Lucas 16, 13. O que está escrito aí? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro. Ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quem falou isso? Se você ama dinheiro, você não ama Jesus. Se você ama Jesus, você não ama dinheiro. É isso que a Bíblia está dizendo. Amém? Sim ou não? Se você ama Jesus, você não ama dinheiro. Se você ama dinheiro, você não ama Jesus. Não tem como amar os dois ao mesmo tempo. Ah, mas eu amo Jesus e amo dinheiro. Não, não tem como. Olha para quem está do seu lado e diga. Ou você ama Jesus. Ou você ama dinheiro. Pergunta para ele. Quem você acha que vale mais? Responda para ele bem alto. Responda para ele bem alto. Amém. Segredo. Que você tem que aprender com essa pregação. Aprender a se contentar com o que você tem. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Versículo de 11 a 12. Filipenses 4. De 11 a 12. Não é minha penúria que me faz falar. Olha o que Paulo fala. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Diga comigo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha o que Paulo fala. Sei viver na penúria. E sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vivicitudes. A ter fartura e a passar fome. A terem abundância. E a padecer necessidade. Gente. Paulo está dando uma aula. Do que é pobreza de espírito. Pobreza de espírito. É você se contentar com o que tem. Sei viver na abundância. E sei viver na necessidade. Ora a tua geladeira vai estar farta. Ora não. E aí? Tem que saber conviver. Viver o momento presente. Ora vai ter fartura. Ora não. Isso já aconteceu na nossa vida? Sim ou não? Várias vezes. Saber se contentar com o que tem. A geladeira está vazia. Glória a Deus. A geladeira está cheia. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo. Capítulo 6. Versículo de 17. A dezenove. 1 Timóteo 6. 17. A dezenove. Exorta os ricos deste mundo. A que não sejam orgulhosos. Ricos. Olhem isso. Exorta os ricos deste mundo. Que não sejam orgulhosos. Nem ponham sua esperança nas riquezas volúveis. Mas em Deus. Não coloque tua esperança na riqueza. Mas em Deus. Que nos dá abundantemente todas as coisas para delas afruirmos. Que pratiquem o bem. Se enriqueçam de boas obras. Sejam generosos. Comunicativos. Ajuntem um tesouro sólido. E excelente para o seu futuro. Afim de conquistarem a verdadeira vida. Que coisa linda isso aqui. Pode ter alguém que está escutando essa pregação. E dizendo. Oh Frei. Hoje está descendo a lenha nos ricos. Nós estamos de boa. Eu sou pobre. Tem nada. Cuidado. Que essa pregação não é para quem tem muito dinheiro. É pelo apego que você tem. Ao pouco que você tem. Às vezes você não tem muita coisa. Mas o que você tem. Você é apegado. Então não importa se você não tem muito. Essa pregação é para você. É para mim. É quando eu tenho no meu guarda roupa. Roupa que eu não uso. É quando você entra na vila do shopping. E compra uma coisa que você nunca vai usar. Mas você comprou. Avarento. Já aconteceu com você. De comprar uma coisa e nunca usou. Ou usou dois, três dias e cansou. Infeliz. Avarento. Agora o pior de tudo. É quando alguns se enriquecem. E vamos ser sinceros. Muitos dos ricos que tem. Que se tem no mundo. Não conquistaram isso de modo justo. Conquistaram isso de modo injusto. Tiago. Carta de São Tiago. Capítulo 5. Versículo. De 1 a 6. Tiago 5. De 1 a 6. Vós ricos. Vós ricos chorai. E gemei por causa das desgraças que sobre vós virão. Vossas riquezas apodrecerão. E vossas roupas foram comidas pela traça. Vosso ouro e vossa prata enferrujaram-se. E a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E devorará vossas carnes como fogo. Em tesourastes nos últimos dias. Eis que o salário que defraudastes. Ah, você ficou rico porque você defraudou, né? Eis que o salário que defraudastes. Aos trabalhadores que se esfavam os vossos campos. Você não pagou bem os seus trabalhadores. Por isso que você enriqueceu. Clama e seus gritos de ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. O grito dos pobres chega até Deus, minha gente. Tem desvivido em delícias e em dissoluções sobre a terra. E saciastes os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes os justos. E ele não vos resistiu. Essa palavra é forte. Ai daqueles que enriquecem injustamente. Amém. Eu preciso terminar essa pregação. Não vai dar tempo de eu ler um monte de passagem que eu tinha aqui para você. Para a gente encerrar. Mas vou pegar as mais importantes. Se eu tivesse tempo. E fica como lição de casa, assim como o Salmo 61. Eu leria agora com vocês. Lucas 16. De 19 a 31. Que é a parábola do Lázaro e do rico. Onde o Lázaro pobre pede comida para o rico. E o rico não dá comida para o pobre. Porque o rico está fazendo festas. O rico está fazendo festas todos os dias. Roupas luxuosas. Festas magníficas. E o pobre está pedindo comida. E ele não dá nada para o pobre. A Bíblia diz. Que o rico e o pobre morrem. E agora chegou a hora da justiça. Porque você não se preocupe. A justiça nem sempre acontece neste mundo. A justiça verdadeira vai acontecer só depois da morte no céu. Na eternidade. O rico diz a palavra. Foi para o inferno. O pobre foi para o céu. E a parábola é magnífica. O rico quer sair do inferno. E Deus, o pai Abraão diz. Não, ninguém que está no inferno pode ir ao céu. Agora. Você que esbanjou em terra. Agora vai sofrer penúria. E aquele que nada tinha. Viverá em abundância. No banquete eterno. Para provar. Que dinheiro não vale nada. Só vale para esta terra. Para a eternidade. Dinheiro não vale. Coisíssima nenhuma. Essa palavra nós não podemos deixar de ler. Para encerrar essa pregação. Se eu não posso amar o dinheiro. Eu quero te mostrar uma outra riqueza. Que você tem que buscar todo dia. Mateus capítulo 6. Eu quero te ensinar. Que você tem que ser rico de outra coisa. Essa aqui você pode buscar todo dia. Mateus capítulo 6. Versículo 19 a 21. Eu ganhei mais 10 minutos. Vocês acreditam nisso? Agora chega. Fiquei feliz aqui. Vai dar tempo então. Mateus 6. Versículo 19. O que está escrito aí? É Jesus falando minha gente. É Jesus. Jesus. Não junteis para vós tesouros na terra. Quem está falando? Ei, sua vida não consiste em juntar dinheiro no banco meu filho. Sabe por quê? Jesus fala. Quando você junta tesouro na terra. Onde a ferrugem. E as traças corroem. Onde os ladrões furtam e roubam. Ah, que riqueza é essa que os ladrões podem roubar meu filho? A juntai para vós. A juntai para vós. Tesouros. Eu quero ver vocês lendo. A juntai. De novo. A juntai para vós. A juntai para vós. Nós não estamos preocupados com a riqueza deste mundo. Nós estamos preocupados com a riqueza do céu. Essa é a riqueza. Quando eu saí de casa. Eu achei que eu ia casar. Eu achei que eu teria um. Já estava pensando o que eu ia trabalhar. Qual o dinheiro que eu ia ganhar. E Deus pediu para eu entrar onde eu estou. Recebi um hábito. E fiz diante da igreja um voto. De seguir os passos do meu Jesus. Que eu seria pobre igual a ele. E a partir de então. Freigilso até hoje. Não tenho carro no meu nome. Não tenho conta no meu nome. Não tenho dinheiro. Não tenho nada. De bens materiais. Mas durante toda a minha vida. Eu estou juntando um tesouro grandioso no céu. O carro que eu tinha. O carro que eu tinha antes. Ficou na paróquia que eu deixei. O carro que eu estou andando agora. É da minha comunidade. Se eu mudar de comunidade. Eu não tenho carro. Não tenho dinheiro. Não tenho conta. Não tenho nada. Mas isso. As pessoas doam. As pessoas ajudam. Vocês doam. Vocês ajudam. A gente nunca passou fome. Eu saí de casa decidido. A esquecer a riqueza dessa terra. E buscar uma riqueza lá. E eu não estou falando de mim. Porque você tem que seguir meu exemplo. Porque você não é freio. Você não é freira. Mas o nosso exemplo. E o de Cristo principalmente. É para que você entenda que dinheiro não vale nada. Ajuntai para vós tesouros no céu. Porquê no céu? Porquê no céu? Porque na terra a gente viu que o ladrão rouba. E no céu? No céu. Onde não os consomem. Nem as traças. Nem a ferrugem. E os ladrãos não furtam. Nem roubam. Como é triste. O que eu vou falar agora não é para o Brasil. Somente. O que eu vou falar aqui é para todas as nações. Para que ninguém diga que eu estou dando indireto. Quantos governantes roubam o seu povo? Porque de fato os tesouros dessa terra é possível nos roubar. E nos roubar muito. E quanta gente está aí na escassez total. Por causa do roubo dos grandes. Mas existe um tesouro. Que governante ladrão nenhum consegue roubar nosso. É o tesouro do céu. Versículo 21. Porquê? Porquê? Porque onde está o teu coração? Lá também está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Lá também está o teu coração. Se teu coração, se teu tesouro é a riqueza. O teu coração está na riqueza. Se meu tesouro é o céu. O meu coração está no céu. Ah, o meu coração está no céu. Amém. É por isso que Paulo Apóstolo. Aliás, agora eu preciso. Meu tempo de 15 já foi direto. Eu vou escolher a passagem mais importante para essa hora. Eu quero que você abra. Essa eu preciso ler. Porque eu disse que ele era pobre. Agora Paulo vai dar-nos uma aula. Segunda Coríntios. Segunda Coríntios. Capítulo 8. Versículo 9. Aqui nós vamos encontrar porquê que Jesus nasceu pobre. A resposta. Porquê que Jesus nasceu pobre. Porquê que Jesus viveu pobre. Porquê que Jesus morreu pobre. Para quê que ele fez isso? Veja. Segunda Coríntios. Capítulo 8. Versículo 9. O que está escrito aí? Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico. Ei, detalhe. Ele não era pobre. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas são deles. Ele é o Criador de tudo. Deus não é pobre. Deus é rico. Tudo é dele. Mas, sendo rico. Se fez pobre. Ele se fez. Se fez pobre por causa de quem? Por vós. Aqui é extraordinário. Afim de vos enriquecer. Por sua pobreza. Sendo rico. Se fez pobre. Para você. Para te enriquecer. Eu me fiz pobre. Para te fazer rico. Pode aplaudir com força essa palavra. Eu me fiz pobre. Para te fazer rico. Agora. Alguém aqui tem dúvida. Que Jesus não está falando de riqueza material. Não é riqueza material. É a maior riqueza que existe. A riqueza do céu. A qual a Bíblia em várias parábolas vai falar. Que é um tesouro escondido. Tesouro escondido. É uma riqueza. É o céu. É um tesouro escondido. É uma riqueza incorruptível. Incorruptível. Sendo rico. Se fez pobre. Para nos enriquecer. Essa pregação. Ela deve mexer com toda a sua alma. Essa pregação deve mexer com toda a tua vida. E fazer você rever. Como você tem vivido. Como você tem se relacionado. Com os bens deste mundo. Termino dizendo. Deus não é contra ricos. Deus não é contra dinheiro. Mas em todo momento. Deus é contra o amor. E o serviço ao dinheiro. Você não nasceu para isso. Você nasceu para colocar o teu coração. Em nada deste mundo. Mas o teu coração deve estar. No alto. E por isso. Na missa. Corações. Ao alto. Vai ficando em pé. Lá está o meu Jesus. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro. Onde todos cantaremos juntos. E nos te louvo. Aponta para o céu. Lá está o meu tesouro. Vai, canta. Lá está o meu tesouro.